1, 2, isso, maravilha, bom, aqui vamos fazer o ajuste para uma pequena lordose, tá, aqui ó, nessa região, tá vendo, na região lombo-dossal, tá certo, então vamos fazer o ajuste da seguinte maneira, ó, coloca o braço assim, com a paciente sentada, tá, o braço aqui embaixo, braço aqui embaixo, ok, não, relaxa aqui, tá, lembrando que você não pode segurar aqui para fazer o ajuste, aqui, segura aqui, vamos lá, ó, 1, 2, isso, maravilha, tá viva? Tá, muito bem, também o outro lado, tá aqui, opa, beleza, ó, isso é um caso real, viu, ó, beleza, agora eu pedi para ela levantar, levanta aí por favor, pronto, você vai deitar assim, ó, coloca assim, tá, os braços assim, é, não, aqui, ó, certinho aqui, isso, fica certa, assim, isso, muito bem, bom, ela com a cabeça virada para lá, segura aqui, segura aqui, essa perna se relaxa, pronto, beleza, segura aqui, coloco meu joelho aqui, ao mesmo tempo que eu forço meu joelho para baixo, puxo o pé dela para cima e empurro minha mão para baixo, assim tá doendo a sua virilha na mata? Tá doendo? Então suspenda, suba mais então, isso, aqui, pronto, aqui, e agora, dói? Beleza, aqui, assim, então, puxo o pé para cima, forço o joelho para baixo, ao mesmo tempo empurro aqui, ó, na ponta ilíaca aqui, ó, na asa ilíaca aqui em cima, na região ilíaca, tá? Tá? Aqui, ó, na região sacro ilíaca, tá? Ó, ok, é um ajuste que não tem estalido, opa, levanta aqui um pouquinho, por favor, assim, outro pé, agora faz um lado e depois o outro, vou fazer o outro lado agora, ok, ó, beleza, doeu alguma coisa? Tá bom então, então, levanta, opa, aqui, chega a mácula para cá, pronto, agora você vai deitar, deita, pronto, coloca o rosto aí, beleza, e mais um ajuste aqui, ó, na região, ilíaca aqui, ó, sacro ilíaca, tá? As duas mãos são ativas, pede para a paciente inspirar, inspira, solta o ar, maravilha, e aí tá feito o ajuste para essa pequena lordose aqui na região lombo-dossal, beleza? Tá aí pra você, curta, compartilhe, deixa o like e até o próximo vídeo!